No Dia Mundial Sem Tabaco, a Organização Mundial de Saúde faz um alerta. O número de mulheres fumantes tem aumentado em todo o mundo. E o pior, elas estão fumando cada vez mais cedo. Câncer de pulmão já é o segundo tipo de tumor maligno que mais mata mulheres no Brasil. As mulheres representam 20% dos fumantes do planeta. Elas são minoria. Mas a Organização Mundial de Saúde alerta que é preciso controlar a epidemia. A população de fumantes tem ficado cada vez mais pobre, feminina e jovem. A mulher é alvo da indústria do tabaco desde a década de 50. As propagandas vendiam a ilusão de que fumar fazia bem para a saúde. E até era possível reduzir o peso. Não há nenhuma relação entre controle de peso e tabagismo. E além disso, a mulher que fuma tende a ter uma pele mais envelhecida, os dentes que ficam amarelados. Então, tudo isso, na verdade, não é um kit de beleza para a mulher. Segundo os médicos, o estilo de vida pode explicar o aumento do tabagismo entre as mulheres. Ao enfrentar dupla jornada de trabalho dentro e fora de casa, muitas mulheres sofrem distúrbio de humor, solidão e ansiedade. Por isso, acabam buscando alívio no cigarro. Ela deprime muito mais facilmente. Ela utiliza o cigarro como uma forma de obter prazer. Geralmente, ela utiliza também o cigarro para diminuição do estresse, da ansiedade e da insegurança. E isso vem se mantendo ao longo da vida dela de fumante. O cigarro funciona como uma bomba relógio no organismo feminino, que é mais frágil do que o masculino. Mulheres que fumam e tomam pílula têm 10 vezes mais chances de sofrer ataque cardíaco e embolia pulmonar. As fumantes têm 22% de probabilidade de ter um acidente vascular cerebral. E se pretendem ser mães, têm a taxa de fertilidade reduzida em 30%. Fumante durante 30 anos. Agora, Ivone tem que lutar contra o vício e contra um câncer em estágio avançado no pulmão. É a parte que realmente deixa a gente muito triste em saber que a gente contribuiu para se matar. Esse é o termo exato, né?